Música Estamos de volta com mais um rolê de Kirby Dream Land 3 Ai caceta, eu... Ah, eu posso reviver ele Eu tô com meio coração de vida Mano, isso é inadmissível Ah... Que mira? Ah... Bem mole Ué, o que foi isso? Ah, quando ele tá no ar, ele tá soltando isso Quando ele tá no chão, ele solta outro ataque Ah... Agora entendi Vamos ver o que tem aqui dentro Hum... Essa águia Porra, olha que bicho virado Não Olha a velocidade disso Ah, isso é muito bom Eu posso... Agora eu posso realmente voar Eu tô voando Ops... Ah, meu Deus Mano... Isso puxa muito apelão Só é difícil movimentar com ele É bem difícil Ah, essa parte com ele vai ser tranquilona Uhul, uma vida O que tá acontecendo? Isso é um chefe? Ih, eu nem vi Errei É, eu passei essa parte Vamos descer Agora, mano Pra baixo Eu fui muito idiota Como é que eu não percebi isso? Ah... Caralho! Eu posso sugar tudo Ok, vamos seguindo Ah... Ah... Obrigado Vamos passar rápido Dessa fase Ah... Mano... Já sei como se faz Speedrun Nesse jogo Brincadeira Não sei de nada Ah... Sou um bosta nisso Não entendi qual foi a dele Ah, eu passei de fase O que que é essa carinha? Enfim Passei de fase É... E continuaremos o rolê No próximo episódio Até o próximo episódio É nóis É... Abertura